O início da sua jornada médica faz toda a diferença. Dê o primeiro passo a entrar em uma faculdade do tamanho que você quer ser. Grande. Vem fazer parte do maior hub de educação médica do Brasil. Vem pro UNITEPAC. O melhor da medicina começa aqui. Laboratórios modernos, professores, mestres e doutores e metodologia focada na prática. Tudo pro seu futuro ser grande. Inscreva-se no vestibular do UNITEPAC e viva o melhor da medicina. UNITEPAC é a FIA. UNITEPAC.